Do Jardim Do Jardim Do Jardim Do Jardim Eu desidoco o arsenal e taca tudo na pista Desidoco o arsenal e taca tudo na pista Hoje é o baile do Jardim, o Jardim é se patrocina Hoje é o baile do Jardim, o Natan que patrocina Então avista, avista, avista A tropa dos cria passaram tudo de pente de trino Então avista, avista, avista A tropa dos cria passaram tudo de pente de trino O Jardim está sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a vestida nas costas Agora que na cintura eu troco Eu troco, eu troco Tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente Do Jardim, o meu meota Só tá carrimo e tente Do meu meota Só tá carrimo e tente Tocinho de bandido que toda espira é gostar Do Jardim, é só eu E o meu meota É só eu e o meu meota Do Jardim Antes eu toco o arsenal e toca tudo na pista Hoje é pra ele do jardim, WS patrocina Hoje é pra ele do jardim, o Natan que patrocina Então avista, avista, avista A tropa dos cria passaram Tudo de pente e de trino Então avista, avista, avista A tropa dos cria passaram Tudo de pente e de trino O Jardim está sozinho, eu troco o tiro toda hora Do Jardim, o meu meota É só eu e o meu meota Do Jardim, lá nas costas Agora que na cintura eu troco, eu troco Do Jardim, o tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente Do Jardim, o meu meota Só tá carrimo e tente Do Jardim, o meu meota Só tá carrimo e tente Passinho de bandido Que toda espiranha gostar Do Jardim, é só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Do Jardim